Finalmente conseguimos a box dourada de celebrações. Dentro dessa box vem não só uma, não duas, mas três caixas bem similares às Elite Box que a gente já conhece. E dessa vez vem um folhetinho aqui ó, e nesse folhetinho mostra algumas questões aqui da coleção e tem também um checklist. E na box dourada não podia faltar duas cartas douradas que eu vou mostrar em detalhes depois. E vem 18 boosters aí de celebrações e 18 boosters de céu em evolução. Vamos ver mais perto. Olha só gente, primeiro vamos falar aqui das cartas douradas. Gente, essa box vem com duas cartas especiais aqui ó, que é o Pikachu V e a Pokébola, ambas douradas aí, celebração de 25 anos. Gente, ela é toda nesse padrão aí dourado ó, e ela tem sim um relevo que é um pouquinho mais leve, vamos dizer assim, do que o relevo do que a gente tá acostumado aqui ó. Mas sim, tem um relevo sim, e são cartas extremamente valiosas, porque poucas pessoas conseguiram adquirir essa box, realmente foi uma tiragem bem pequena, por ser uma box aí bem especial. E aqui como eu falei, vem os pacotinhos, a gente vai começar abrindo com os céus em evolução primeiro, porque aqui podem vir coisas boas, podem vir exclusivos, enfim né. E a gente vai depois deixar pro final o que realmente importa, que é os celebrações. Vamos ver aqui ó, fibas, scrap, e o Vaporium V-Max logo de cara gente. Gente, olha só, maravilhoso esse Vaporium hein. Ó, cápsula de bolha aí, 320, batendo forte, eu vou deixar ele aqui do ladinho, separado, porque a gente não coloca perto das cartas, a gente tem que ter um cuidado especial com essas cartas, principalmente as cartas ultra raras né. E a gente também aqui no canal ensina a guardar, enfim, ensina a você cuidar das suas cartas, porque elas são ultra raras, e além de questão de valor né, pra quem coleciona, é muito bonito você ter uma coleção completa aí, e uma coleção com as cartas né, bem cuidadas e bem bonitas. Céus em Evoluções a gente não abriu muita coisa, aliás, essas coleções estão mais difíceis aí pra gente conseguir as cartas ultra raras, porque elas estão tendo muitas cartas ultra raras, e aí acaba ficando difícil você conseguir completar uma coleção. Então pra gente tá faltando bastante coisa essa coleção, e tem lógico as cartas que a gente sempre quer mais né, Enfim, eu sempre joguei bastante, já falei até bastante disso no canal aqui, que eu sempre joguei bastante com o Raikwaza, lá na coleção XY, e eu queria tirar uns Raikwaza pra poder brincar, e veio aqui um Espion, vi, olha só, veio uma carta aqui, outra rara hein, mais uma ó, já tá rendendo essa super box aí, dos celebrações hein, mesmo que não são cartas de celebrações, mas, já tô animado hein, porque imagina, vocês já viram essas coisas maravilhosas aqui, na parte do céu em Evoluções, imagina a parte de celebrações, que o pool, o hate aí né, ou seja, a quantidade de cartas que vem ultra raras, é bem maior. E aí hein meu filho, você vai ver coisa brilhar aqui hein meu filho, você vai ver, brilho brilho que não vai faltar. Vamos continuar abrindo aqui, a Espada Escura 7, um livro, e não veio ainda meu Raikwaza aí, mas eu tô torcendo gente, vai vim, vai vim, tô sentindo que vai vir um Raikwaza aqui ainda. Insígnia da Lua e do Sol, insígnia de Fita, bastante insígnia, as cartas de treinadores tem seu valor aí, mas, a gente sempre tá buscando as cartas ultra raras, gente. E é legal, porque aqui a gente traz, opa, já veio aqui um item aqui ó, que tava aqui no meio ó, deixei pra mostrar mais perto aqui pra vocês, porque é um item que eu ia mostrar no final, mas ele tava no meio aqui do booster. Olha só gente, primeira vez que a gente recebe uma moeda de metal dentro de uma box aqui no Brasil, gente, é uma moeda oficial, é uma moeda de metal, eita, pesada, e maravilhosa hein ó, incrível hein. Vou até deixar aqui do lado que é uma moeda ímpar, ímpar, é uma moeda que, gente, todo mundo tem que, provavelmente vai começar, se trouxeram nessa box, provavelmente vão começar a trazer essas moedas que são mais bonitas, né, essas moedas de metal, mais trabalhadas, eu queria muito que tivesse vindo alguns itens que algumas box lá de fora vieram, que eram os dados, né, dourados e tal, porque essa coleção dourada, gente, é um brilho, é um banho de ouro. Você vê o negócio brilhar mesmo, e é bem legal pra você jogar e, enfim, dá um upgrade, né, dá um luxo aí na, eita, dá um luxo na sua, na sua jogatina aí, né. E falando em jogatina, cadê o aplicativo novo aí, né, que foi prometido aí, a gente fez um vídeo aqui no canal comentando um pouco das polêmicas e foi adiado aí, não tem uma data por enquanto, a gente não sabe aí quando vão chegar as mudanças e quais vão ser realmente essas mudanças, né, qual vai ser, como vai ser o beta do aplicativo novo aí, que você pode jogar Pokémon também online por esse aplicativo e resgatar esses códigos que vêm nos boosters, ou seja, ter uma chance extra de tirar aquela tão sonhada ultra rara que você queria, mas talvez tirar de uma forma digital. Bom, acabamos aqui as cartas dos céus em evolução, e vamos pro que interessa, que a gente tirou duas ultra raras já maravilhosas, maravilhosas, mas a gente vai pro que interessa, que é o nosso celebrações, gente. Imagina tirar um, 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 um menininho aqui, um Charizardzinho aqui, e esses pacotinhos, eles estão mais difíceis de abrir, tem problema. E lembrando que esses pacotinhos, eles vêm com menos, menos cartas, né, que o normal, eles vêm com quatro, e pesquisa de professores, não, não veio nenhuma, nenhuma outra rara nesse pacotinho, e o rate deles é maior do que o normal nessas, nessas cartas aqui de celebrações, né. Osmog, Lunala, e o Mil EX, olha só quem deu as caras aqui, ó. Mil EX, essas cartas aqui de celebrações, elas são cartas que remetem aí cartas antigas, né, celebrações, celebrando os 25 anos, e trazendo artes pra você realmente relembrar, e olha só, pesquisa de professores Fuarte, gente. É uma carta maravilhosa, e o Venossauro. Ó, duas num pacotinho, hein, gente. Falei, o pool dessa coleção é incrível, gente. É uma coleção mais, é menor, é um pouco mais tranquila de conseguir completar, por ela ser menor, né, enfim. Então, se você tem produtos aí pra abrir dessa coleção, vai em frente, porque vale muito a pena. É uma coleção maravilhosa, se você não completou ainda, né. E tem também o pessoal aí que também pega os produtos aí pra revender. Enfim, olha só, veio um Zacian V, que é uma ultra rara, mas não é também o nosso foco de interesse aqui, né. Que é uma ultra rara que acaba vindo bastante, mesmo aqui na coleção celebrações, que tem bastante ultra raras, a gente vê que a raridade dentro das ultra raras, né, ela varia. Então, tem cartas que são mais difíceis, e tem cartas que são mais fáceis de vocês concebirem, né. A gente até queria, vou deixar aqui pra vocês comentarem aí, avisem aí, a gente conseguiu finalizar essa coleção já, então a gente queria saber se vocês acham legal mostrar a coleção inteira, e também, ó, lá vem aqui, ó, lá vem a Equipe Rocket, que é uma carta, ó, que tem um relevo aqui, ó, bem bonita. E a gente queria saber se vocês acham legal a gente mostrar qual a diferença, né, da carta que veio aí na coleção regular e da carta que veio aqui em celebrações, né. A gente tem algumas que são das coleções originais e temos também as das celebrações, então, eu acho que seria legal e se vocês curtirem aí, peçam um vídeo aí no comentário, avisa aí que a gente tenta fazer essa produção. Sobrou alguma coisa aqui dentro? A gente sobrou. O código. Eu, com esse problema de abrir os pacotinhos, e veio dois, vieram dois, a Mazenta Vi e um Clefa. Olha só, maravilhoso. Essas, esses relevos, essas cartas antigas, são incríveis, gente. Eles dão um toque especial e novo por uma carta que já era conhecida aí, ficando mais bonita ainda. E vem um Pikachu gordinho, gente. Olha só que lindo. Ele é tão lindo. Na verdade, essa é uma arte que, opa, até coloquei no lugar errado. É uma arte que foi estendida, né, é uma arte de uma carta que ela era menor, e eles fizeram dessa forma aí, full art, que, pra deixar a carta mais interessante, ela também ser considerada ultra rara. E, gente, não tá saindo as cartas de jeito nenhum desses pacotinhos. Isso aí, sabe? Bom, tá saindo fora de ordem, já vi que veio alguma coisa. Um Chernys. Um, meu Deus, um Umbreon! Olha só o Pikachu, Pikachu, surfista, Vimax, Pikachu. E um Umbreon Star, Golden Star aí, hein? Olha só, maravilhoso, gente. Olha só o Umbreon, que é bem difícil de sair, viu, gente? A gente abriu muitos pacotinhos aqui no canal e só veio, eu acho que só veio um Umbreon, viu, gente? Só um Umbreon apareceu, deu as caras aqui, esse é o segundo Umbreon que está aparecendo aqui. E aí... E eles são incríveis, essas cartas antigas, gente. Veio mais um Zacian V, nem fiquei tão feliz, tá? Porque no mesmo vídeo vindo dois já Zacian podia ter vindo coisa mais interessante. Mas tá ótimo, porque o pull dessa coleção é realmente incrível. Estamos chegando ao fim, tem mais quatro pacotinhos só. E não abre de jeito nenhum. E a gente está chegando no final aqui, mas... Já deu pra ver que é uma box, gente, que vale muito a pena de estar investindo. Então, se você achar, mais uns Amazenta V e uma Gardevoir EX. Olha só, a Delta Species, a espécie Delta, olha só. Tá vendo? É uma coleção que vale todo o investimento. Como eu falei, é uma caixa que foi produzida em quantidade pequena, mas, se você achar, é uma carta que vale a pena tanto pra quem coleciona quanto pra quem gosta de guardar. tem gente que gosta de guardar também produtos selados aí, né, pra posteridade, né, guardar um produto selado de cada. E esse é um produto que com certeza não pode faltar na coleção. Faltam... Esse é o penúltimo. Esse é o penúltimo, gente. Ih, ih, ih. Ó, Professor Carvalho Impostor. Olha só, também com relevo. Bem bonita. E nossa última chance aqui de tirar o famoso Charizard. Vamos ver se ele vai vir nessa daqui, né? Seria excelente se ele vesse. Fica muito feliz. E, não, vem o Sogalil. Tem o Sogalil maneiro. E, gente, essa foi a nossa abertura de hoje. É uma box incrível e que vale muito a pena pra quem conseguir aí adquirir essa box. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Quem curtiu, dá o like, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.